Bom dia, Nordeste! Bom dia, Brasil! Bom dia, Sergi! Falou, Brasil! Oi, nós aqui de novo, começando mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente! Na abertura do programa de hoje eu vou trazer uma coisa diferente. É um negócio fantástico, é o sertão, é o Nordeste, é o Brasil! Eu vou trazer o peão de rodeio Gazela! Vem pra cá, baixo velho! Vem pra cá, vem pra cá! Bom dia, meu amigo! Tudo bom? É um prazer! Cinco pra fazer dez! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia! Você participou de vários rodeios no Brasil inteiro, você participou de novelas, tá aqui hoje no programa Nossa Terra, Nossa Gente! Como é que faz no rodeio brasileiro? O rodeio brasileiro agora vem com a etapa final em Barretes esse ano. Estamos participando agora, começa agora dia 16 de agosto. Certo! E é um prazer estar aqui participando, aqui em Aracaju, um estado que eu nunca vim a primeira vez aqui. Estou sendo despedido no seu programa, por você! Tudo bem! O programa Nossa Terra, Nossa Gente, mostrando o que é de melhor que nós temos no Nordeste do Brasil. Você participou da novela América, você montou no Toro Bandido... Toro Bandido, Toro Bandido, que deixou uma história comigo. Nós temos uma história, devido à chifrada no rim esquerdo, achou o câncer no direito, venci o câncer e estou na ativa de novo no rodeio. Graças a Deus! Está 18 anos no rodeio. E como é que faz no rodeio? Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá e faz como é que você faz lá no rodeio. Vamos embora! Bem, senhores convóis, humildemente eu te peço nessa linda oração. Eu não sei se é uma miragem, um aviso que eu ando tendo. Talvez seja uma mensagem que vem me acontecendo. Essa noite eu fui dormir, já estava amanhecendo. Tive um sonho esquisito, parece que estava vendo. Tinha sido convidado ao rodeio lá no céu. Agradeci, disse que ia, peguei o microfone e o chapéu. Mas logo eu tenho um carro, logo vi a diferença. O meu carro tinha asas, vejam só que desavença. Ele partiu dali em segundo. Ao chegar lá no recinto, vi que estava em outro mundo. Ted Vieira, tinha um carreira, estava afinando a voz. No canto conversava Tonic e Paulinho Queiroz. Com isso, meu povo, eu vi que está meu nome. Gazela, Gazela, você não se lembra de mim? Sou Kiko da Albertina e logo dele me lembrei. E fiquei a imaginar o que um menino tão novo fazia naquele lugar. Vi que a morte leva todos, uns vão tarde, outros mais cedo. Mas tem coragem também os que têm medo. Fui na barraca ao lado, escutei umas cantorias. E lá estava a tubernada e declamando poesias. Com isso, meu povo, acordei assustado e me lembrei de Faustão. Barraqueira assassinado que morreu junto ao irmão. Eu fiquei nostiado. Não consigo entender até agora. Porque quando acordei, segurava um pá de espora ao lado da imagem da Nossa Senhora. Ô, nossa terra, nossa gente. Ô, pião de rodeio. Muito bom, muito bom. Só uma coisa mais que eu quero saber de você. Qual o segredo, ou qual era o segredo, do touro bandido quando ele derrubava o pião de rodeio? O segredo do bandido era a gente ir contra o rabo dele, a traseira dele. Não deixasse, se alinhasse ele, ele passava por cima. Ou deitava. Você deitar, ele não conseguia voltar. Certo. Se deixasse ele voltar, ele voltava no ar. Ele rodava no ar. Voltava no ar e pisava o pião. Pisava. É por isso que ali no bandido a gente trabalhava, era 16 salva-vidas no Barretos mesmo. Quando era o bandido, era 8 salva-vidas em cima dele. O certo é só 2 salva-vidas. Certo. Quando era o bandido, era 6, 8. Senão não dava conta. Não dava conta, não. 3 salva-vidas não dava conta. Certo. Entendeu? Quantos anos o touro bandido viveu em vida? 20 anos. 20 anos. Não dava saber que o Paulo Emílio só ia chamar a gente. Era um sorteio, um rodeio. O sorteio, você vai lá, sorteado, vai montar num touro bandido e só montou e vai embora. Exato. Então o touro bandido deixou uma grande história no rodeio brasileiro. Deixou. Aliás, no rodeio do mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E também tem uns filhos, né? Tem uns filhos dele, tem um que é pegador. Quando a gente fala que é pegador, quer onça, mata mesmo. Vai estar pulando agora em Barreto. Pulou em Americana, Jaguariúna e vai estar em Barreto, esse filho dele. Certo, muito bem. É onça. O bicho é bravo, mas você volta daqui a pouco aqui no programa Nossa Terra, nossa... Parabéns. O Gazela, ele aqui, ó, participou de novelas, rodeios e está representando aqui no Estado de Sergipe o que é o rodeio brasileiro, aliás, o rodeio americano que ele também faz parte, ok? Daqui a pouco, a gente fala mais. Aê, mundão, cabanão. O cabanão, vamos dando continuidade ao programa Nossa Terra, nossa gente. Vamos chamar agora. Agora é pra valer. É muito forró. Vamos preparando aí, moçada. É o forró Laços da Paixão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aê, mundão. Toma cinco pra fazer dez. Cinco pra fazer dez. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seu dito. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer um grande forró aqui agora. Vamos sim, vamos sim. Vem pra cá, moça bonita, que eu quero falar com você também. Uma morena, morena chonada. Cheirando não, igual abacaxi maduro. Mande mais. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos cantar? Vamos lá. Muito forró aqui na nossa terra, nossa gente, né? Pois é, gente. Vamos continuando aqui. Botando, descendo na boiada, que subindo é contramão. É o forrózão Laços da Paixão. Racunha, que a brecha grande, tome forró. Vamos lá, minha banda. Laços da Paixão. Estou escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse gassão não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira. Já vi o meu desespero, aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada no forró Laços da Paixão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse uma ligação, nosso amor seria enganou, seria enganou. Gassou, troca o DVD, essa manda me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmuda, cada dança cai na cor, os 10% aumenta. Gassou, troca o DVD, essa manda me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmuda, cada dança cai na cor, os 10%. Aí você me arrebenta, o coração não aguenta, os 10% aumenta. Simbora, menino! Vem porra, simbora! A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse uma ligação, nosso amor seria enganou, seria enganou. Gassou, troca o DVD, essa manda me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmuda, cada dança cai na cor, os 10% aumenta. Gassou, troca o DVD, essa manda me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmuda, cada dança cai na cor, os 10%. Ai, você me arrebenta, o coração não aguenta, os 10% aumenta. Oh, 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 vem! Vem falando de amor. Laços da Paixão. Beleza, é pra se apaixonar, Laços da Paixão. Gostei da pegada, é muito bom, né? Obrigada. Segura só um pouquinho que eu vou falar aqui dos nossos colaboradores, já já volta Laços da Paixão pra você se apaixonar. É muito forró, muita coisa boa que o povo gosta. Olha, meus amigos, nós temos aqui o apoio cultural da construtora Camel. Realiza seu sonho de morar bem, com conforto e segurança. Imóveis da planta e prontos pra você morar. Com a garantia de fazer um grande negócio. Telefone de contato é o 079-3231-5570. Falei, Camel, qualidade concretizada. Lojão de Caruaru, confecções, cama, mesa e banho, lá na cidade de Itabaiana, capital nacional do caminhão. Fica na Travessa Manel Vieira, número 122, bem no centro da nossa cidade, hein? Nossa Senhora da Glória, capital do sertão, servindo bem à nação sertaneja. Telefone de contato é o 079-34318-731. Organização do meu amigo Adailton e Dona Marcela. Dado o recado aqui dos vaqueiros, hein? Olha, meus amigos, temos aqui também o apoio cultural da madeireira e material de construção. Nossa Senhora do Carmo, alô, meus amigos de Carmópolis e toda a região. A madeireira e material de construção Nossa Senhora do Carmo chega junto aí na sua construção, facilitando assim a vida do seu cliente, onde você fala diretamente com o proprietário, o nosso amigo Milton Souza. Telefone de contato é o 999-493012 e faz um bom negócio. Vou chamar de novo, vou chamar de novo. Vem pra cá, laços da paixão. Agora é o macho ré, né? Vamos nessa, com certeza. Você tá com a voz de locutor de FM, né, Maquiro? Dizem, dizem, né? Mas eu gosto muito disso aqui, fazer o que a gente gosta, né? Muito bom, fazer forró, né? A banda, o forrozão, laços da paixão, já tá há quanto tempo aí fazendo show, tá no mercado, cantando, encantando o nosso Brasil? Bom, Dito, é o seguinte, a gente tá há pouco tempo, né? A banda vai fazer dois anos. Dois anos. A gente vem brigando pra fazer um pequeno trabalho. Mas nessa formação... Defendendo a bandeira forrozeira, claro. Com certeza, né? Mas nessa formação a gente tem apenas um ano, né? Certo. Sobrou algumas mudanças. E a gente tá trabalhando agora... Faz parte do show, né? Com certeza. E a gente tá trabalhando agora um novo projeto pra começar a andar devagarzinho, né? Com a ajuda dos amigos a gente chega lá. Devagar e ser pra não cansar, né? Com certeza, né? Vamos cantar? Vamos nessa. Fazer bonito aqui com o laços da paixão, botando, descendo na boiada, que é subir na contramão. Então, me forró! Simbora, minha banda! Nossa terra, nossa gente! Ê, forrozão! Laços da paixão, patrão! Seu policé que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vícios tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Vamos dançar, forrozinho, vai! O sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Laços da paixão, patrão Eita, miúdinho gostoso! Seu policé que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Me afogando no álcool O som do carro no talo Traz a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Esse é o porrozão Laços da paixão, patrão Beleza pra você se apaixonar Com laços da paixão Gostei da pegada Com certeza, a pegada é essa A gente desejar Quer mandar um abraço A toda a galera da nossa cidade de Itapuranga Alô Itapuranga da ajuda Estão chegando aí Parabéns Itapuranga Com certeza Obrigado pelo carinho Dito, é um prazer enorme estar aqui Satisfação é nossa receber você aqui, rapaz Aliás, essa banda é fantástica E agora quem vai cantar? É você ou é a vaqueira lá? Vai ser minha vaqueira ali Vai ser ela Oh, minha vaqueira Vem pra cá, vem pra cá Vamos fazer mais uma, né? Olha, meus amigos Continuando aqui com esse forrosaço, ó Laços da paixão Forrozão, laços da paixão Ela tá decidindo ali Tá conversando com a galera Ei, moçada bonita Vamos lá, né? Gostei da pegada Muito bom Vamos fazer mais uma? Vamos lá É, forró faz desse jeito, não é? Com certeza Cantando, tocando e encantando o nosso povo, não é verdade? Verdade Oh, morena chonada demais Vamos botar descendo Que subindo é contramão E tome, forró Sal e lua, confecções A loja que nos mexe Segura, menino Eu te abençoei, meu bem Eu te abençoei, eu te abençoei, eu te abençoei, eu te abençoei, meu bem Vai pra farro e me de verdade, vai ficar Não pelo amor tu dá a lua nós do iniciar E a loja, infringindo no próximo louco Genteî, meu Deus te abençoei, eu 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 tenho Para de beber, para de beber Ô amiga sua louca, para de beber Eu falei pra você, falei pra você Sempre sabe a patata cuidar de você Para de beber, para de beber Simbora, vem Vem balançando, vem, 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 vem É Laços da Paixão, hein? Oh, Laços da Paixão, bom demais da conta, botão foi pocando É, brincadeira até hora Vaqueiro, venha pra cá pra gente se despedir aqui Vamos sim, Vitor, vamos sim Beleza, eu quero agradecer demais a vocês aqui do Forrozão Laços da Paixão Tudo de bom, felicidade, que Deus o proteja vocês Amém Voltem sempre aqui no programa Nossa Terra Nossa Gente Quando tiver agenda, claro, porque viaja bastante Fazendo muito forró Tome 5 para fazer 10, muito obrigado Com certeza, obrigado a você Tudo de bom e felicidade E você morena, dos olhos verdeados Parece uma televisão colorida Dá uma close aí no olho dela, ó Tá vendo como é que é, não? Valeu demais, valeu, tudo de bom, felicidade Meus amigos, daqui a pouco a gente volta Trazendo mais alegria, mais coisa boa que o povo gosta Aqui no programa Nossa Terra Nossa Gente Porque aqui é assim, é boi correndo e boi valendo E tome forró Tchau 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 Tchau